Fala Espeiros, beleza? Eu estou numa animação muito boa para fazer esse vídeo, né? Como sempre, mas a notícia não é nada boa para quem é fã desses jogos que eu vou citar aqui daqui a pouco. E também eu quero falar uma coisa bem importante aí para você, para você não ficar tão hateado assim com a NVIDIA, tá galera? Eu vou explicar o porquê, os motivos aqui, só para você ter um pouco mais noção de como que funcionam as coisas, tá? Então fique mais tranquilo aí que eu já vou explicar o porquê. Bom, para quem não sabe, algum tempo atrás, já faz basicamente um mês, mais ou menos, né? Alguns jogos iam sair do catálogo do GeForce a pedido das produtoras, tá? Tenho nada a ver com a NVIDIA. Foram as produtoras que pediram para esses jogos serem removidos. hoje já é dia 1º do 8 de 2020. Esses jogos eram para sair no dia 31, então se você não está vendo esses jogos, que eu vou citar aqui daqui a pouco, na biblioteca do GeForce não é porque isso já aconteceu, tá? Porque hoje é dia 1º e esses jogos eram para sair no dia 31 aí do mês passado, que seria o mês 7. Então, esses jogos que eu vou citar aqui agora já não pertencem mais ao GeForce Now. Pode ser que algum dia eles voltem, vai depender principalmente das produtoras. E isso eu já vou falar o porquê, tá? Para você não ficar tão brabo assim com a NVIDIA. Mas enfim, eu vou falar aqui quais jogos que já não estão mais no GeForce Now. E são jogos bem legais, cara. É um dos jogos mais interessantes que tem no GeForce Now. Infelizmente a gente já está com poucos jogos legais no GeForce Now, mas tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer e quem sabe ano que vem, ou até mesmo esse ano, alguns jogos do Triple A comecem a voltar ao catálogo GeForce Now ou entrar para ficar para sempre, né? Vamos ver. Então vamos lá, vou citar aqui os jogos que foram removidos e são jogos que quem é fã, cara, vai ficar bem triste realmente, né? Enfim, o Ex-Combat 7 Sky Okno, cara, é um jogo... Eu sou muito fã da franquia Ex-Combat desde lá dos primórdios do Playstation, que é o Play 1, né? Enfim, esse aqui infelizmente eu não posso jogar porque eu não tenho Play 4. Mas na verdade ele tem disponível para PC, né? Se está no GeForce não é para PC, né? O bobão. Enfim, mas o meu PC não roda. E eu não tinha dinheiro para comprar o Ex-Combat. Enfim, Dark Souls 2 também é um jogo gaço, né? Que muita gente curte esse jogo, né? Um dos jogos mais difíceis, né? Enfim, não está mais disponível. Dark Souls 2, Call of the Fort Sun também não está disponível, se eu pronunciei certo. Dark Souls 3 também não está mais disponível. Dark Souls Remaster, que é o remaster do primeiro Dark Souls, também não está mais disponível. Soul Calibur 6 também não está disponível. Um jogo bem interessante para quem gosta. E Tekken 7, né? Quem que não gosta do Tekken 7, né, cara? A franquia Tekken aí, o Tekken 3. Quem que não jogava o Tekken 3 aí com o capoeirista? Apelão, né? Já batia em todo mundo. Enfim, cara. Esses jogos aqui, infelizmente, não estão mais no GeForce não, a pedido das produtoras. Então é isso que eu quero falar para você, quem está chegando aqui até agora. É o seguinte. Ontem eu estava fazendo uma live e o pessoal, além das lives, também nos comentários, o pessoal fica mais hateado com a NVIDIA. Ah, a NVIDIA que é culpada. Por que a NVIDIA não faz isso? Por que a NVIDIA não traz tal jogo? A NVIDIA fica removendo os jogos do catálogo. Enfim, cara. 99% dos motivos dos quais os jogos não são adicionados e também são removidos, basicamente, é as produtoras, as donas, as proprietárias dos direitos dos jogos que fazem isso, tá? Por vários motivos. Cara, às vezes elas querem migrar para outra plataforma, como as concorrentes, né? Google Stadia, enfim. Outras, o contrato expirou, porque agora os jogos têm que ter um contrato. Enfim, cara. Tem muita coisa por trás que nem a gente sabe, né? Então o pessoal fica culpando a NVIDIA por causa disso. Mas não é bem assim, cara. As coisas acontecem porque tem que acontecer, cara. Não é... Não precisa ficar só hateando uma empresa, né? Que é a NVIDIA. Às vezes ela tem culpa também. Pode ter, né? Às vezes ela não deu... Entrou em divergência com a marca, com a empresa, né? A ambas decidiram que é melhor. O jogo não está mais no catálogo. Mas, geralmente, cara, quem manda os jogos embora definitivamente são as empresas, cara. Ah, eu não quero meu Tekken 7 mais no GeForce, não. Isso foi o que aconteceu. Não está mais disponível. Pode ser que algum dia volte. Pode ser. O que você pode fazer? Ao invés de você ir lá no fórum da NVIDIA, no Twitter, nas redes sociais da NVIDIA, pedindo o jogo que entre ou volte, você pode simplesmente ir no Twitter da empresa que é responsável pelo game. Tipo, no caso, eu quero que o Dark Souls volte. Você tem que ir lá no Twitter, na rede social deles, pedindo que o jogo volte para o GeForce e não. Entendeu? Então, é muito mais fácil. Evita também de congestionar os servidores da NVIDIA, o site da NVIDIA, o Twitter, pedindo coisas que não tem nada a ver, entendeu? Então, fica mais tranquilo. Não fique retiando tanto a NVIDIA assim, porque, na verdade, quem está tirando jogos são as produtoras e não, propriamente, a NVIDIA fazendo esse papel, né? Tomara que jogos bons entrem. A gente está com uma carência enorme de jogos, cara, porque, olha, eu definitivamente, cara, os jogos que eu jogo no GeForce, não, são jogos legais, mas está faltando muito jogo triple A, cara. Olha, putz, quem está assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando, cara. Quem usa GeForce não sabe do que eu estou falando. Está faltando muito jogo legal. E olha só que porrada de jogo legal que saiu, pô, Dark Souls, cara, ex-combate, para quem gosta, Tekken 7, Soul Calibur. Então, cara, são jogos bem interessantes, que são famosos até hoje, que rendem muito hater, né? Porque são jogos difíceis, a série Dark Souls. E fica complicado, né, cara? Pô, é complicado demais. Enfim, cara, tomara que esses jogos voltem. Se você quer que o seu jogo favorito volte, vai no Twitter das empresas, pede lá, ou coloque tal jogo de volta no GeForce não, ou coloque, né? Caso o jogo ainda não tenha entrado. E vamos torcer, cara, porque para 20 jogos triple A, tomara que venha um GTA V, tomara que volte um, volte e não entre um Cold Warzone. Enfim, cara, tomara, tomara, porque a gente precisa de jogos triple A, a gente precisa de jogos grandes e assim o Cloud Games, que no caso seria NVIDIA, vai ficar bem mais famosa ainda, né? Mais pessoas agregando, mais pessoas assinando founders, enfim. Bom, cara, é isso que eu queria dizer. É uma notícia já antiga, né? Mas é isso, é caso você está tentando procurar esses jogos, ainda não ficou sabendo essa notícia e eu já estou explicando para você. Então, esses jogos que eu citei aqui já não pertencem mais ao GeForce não, por enquanto. Tudo pode acontecer, eles podem voltar a qualquer momento também. Enfim, esse foi o vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e falou!